Tchau, 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 t Fica um pouquinho aí, tá bom? Eu vou procurar esse som. Onde tá? Onde tá? Ô Filomena! Oi! Você tá chamando chuva, é? Não! Então eu acho que não tá legal. Não tá muito legal, não. Por que é que você tá falando isso da minha batida? Porque, na verdade, não é isso exatamente que eu estou procurando. Ah, você perdeu alguma coisa? Eu te ajudo a encontrar. Não, na verdade, eu não perdi nada, não. Eu estou à procura da batida perfeita. Ah, você tá falando então que a minha batida não tava boa. Na verdade, assim, até que tava boa. Mas perfeita realmente ela não estava. Nem era ter o balde. Não, era ser o balde, mas você que tava tocando tava meio esquisito. Esquisito? Não fala assim, minha batida. Você tá maluco? Você tá ouvindo? Escuta. Escuta. O que será que é isso agora? Será que é a minha batida perfeita? O que foi? Você não gostou, não é? O que foi? Na verdade, na verdade, eu não gostei muito, não. É porque eu tô em busca da batida perfeita. E na verdade, essa batida não era muito perfeita, não. Ah, você tá querendo ensinuar que a minha batida no pandeiro não estava perfeitamente perfeita. Olha, eu poderia dizer que perfeita, 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 passou longe. Tava ótima, garoto. Obrigado, garoto. Não, não tava muito bom, não. Obrigada, tudo bem, eu assumo. Não, não era muito legal, não. Tudo bem, eu assumo. A minha batida não é tão perfeita assim. O pandeiro não é um instrumento que eu domino. Realmente, eu tenho que ensinar umas aulas. Ah, mas que quando eu... Nossa, olha a cara! Da minha sopa! Da, da, da... Coisa com botões, eu adoro! Nossa, pessoal, pesado, viu? Muito pesada essa geringonça que eu inventei. Geringonça. É, eu inventei uma geringonça que serve, sabem pra quê? Sabe pra quê? Pra quê? Para amplificar o som capturado por este estetoscópio. Estetoscópio. Eu não entendi. A partir do amplificar, já ficou complicado. Amplificar é assim, ó. Fica grande o som. Ô, Doroteia, primeiro você precisa entender que esse estetoscópio é aquele instrumento que o médico usa pra escutar dentro do corpo da gente. Mas só o médico escuta, porque ele coloca isso no ouvido. Então, para amplificar o que isso aqui captura, eu criei esta máquina, esta geringonça. Máquina geringonça. Uau! Adorei! Gostei do nome, geringonça. Geringonça. É, eu tinha uma tia. O quê? Nada. Ô, 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 Teobaldo, vem aqui. Coloque isso no seu ouvido treinado para sons. Veja se está funcionando, por favor. Põe um pouquinho. Põe um pouquinho. O que que foi? Eu achei! Eu achei a batida perfeita! A ótima! A ótima! Calma, calma, calma! Mas é agora que a gente vai ver se a minha geringonça está funcionando. Calma! Eu vou plugar aqui no estetoscópio. Vou ligar a minha máquina. E vocês vão ouvir. Um, dois, três. Tum, tum. Eu conheço isso! Eu conheço isso! Tum, 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 tum. É a batida do coração. É o coração! É a batida perfeita! Então, ai, eu queria tanto ouvir a minha. Peraí, deixa eu tirar. Espera aí, deixa eu tirar. Calma, calma. Vamos com calma, com calma, com calma. Isso para não quebrar. Isso. Eu seguro esse retoscópio e você coloca devagar em seu coração. Eu aposto que vai ser um tum-tum bem afinado, quer ver? Vou colocar. Que rápido! Nossa! Ah, é lindo! Ah, é difícil! Ah, é lindo! Posso ouvir a minha também? A minha batida! É, chega, né? Chega, chega! Isso. Agora o meu, o meu, o meu. Mas com calma, viu? Tá, com calma. Calma. Devagarzinho. Tenção, preparados. Um, dois, três e... Nossa, tipo assim, bem rápida. É outra que pega a blaster, é outra felicidade. Ai, muito bom! Você é muito rápida. Muito rápida, Anarim. Para, para, para. Eu tenho medo da minha máquina não aguentar. Nossa, é um santão, né? Ah, Ludovico! Ludovico! Que belezinha! É um amigo novo. Cuidado, não põe muito a mão, não. Ah, não? Ludovico! Oi, que bom! Qual que é a batida do seu coração? Não ouvi? A batida do meu coração? Cuidado! Ah, não, não precisa ouvir, não. Eu já sei. Meu coração pode assim, ó. Oi! Tum, tum, bate coração Oi, tum, coração pode bater Beleza! A gente vai aqui ficar dançando com a batida do coração do Ludovico Mas daqui a pouco a gente volta, tá bom? Até já! Bate coração, oi, tu, coração pode bater Bate coração, oi, tu, coração pode bater Bate coração, oi, tu, coração pode bater A combinar